Já começou a Black Friday WRKits, galera, confiram! Neste vídeo eu tenho diversos recados para passar para vocês, prestem bastante atenção. Show de bola! A nossa Black Friday está começando hoje, quinta, meio-dia, para você ter 12 horas a mais para comprar à vontade em nossa loja. Como vai funcionar? Então começa hoje, quinta, meio-dia, já está disponível muitos produtos com desconto, já vou comentar sobre quais produtos tem o desconto, e vai até o primeiro minuto de sábado, certo? Então você tem as 24 horas da sexta para fazer suas compras aqui na loja WRKits.com.br e mais 12 horas do dia de hoje, quinta-feira. Então começa na quinta-feira, tem 12 horas a mais para você comprar na nossa loja. E basicamente é isso, os nossos produtos virtuais, todos, todos os produtos virtuais com 50%. 50% de desconto, ou seja, você tem acesso a um conteúdo muito bacana. Eu vou passar aqui a nossa loja rapidinho. Por exemplo, você tem aqui as nossas apostilas e tutoriais, apostila FPGAs, 50% de desconto. Projeto Gerador de Funções, 50% de desconto. O nosso e-book sobre o robô de esteiras, o e-book curso de robótica 1, enfim. Os nossos certificados, para quem quer mais horas complementares, estão com 50% de desconto. Começando a nossa Black Friday. E nós temos também os nossos softwares. Isso é muito bacana. Todos os nossos softwares estão com 50% de desconto. O software de projeto do painel de senha, por exemplo. O software do gerador de funções, que muita gente está adquirindo. O nosso injetor de sinais automotivo, o projeto e mais o software. Então confira wrkits.com.br. É o primeiro link da descrição, começando 12 horas antes. E olha só, eu disse que tinha mais recadinhos. Você sabe que lançamos já cursos na Hotmart. Adivinhe só? Cursos também com 50% de desconto. Tirando, é claro, o lançamento do mês. Atenção. Como de costume, produtos que são lançamento do mês de novembro, nós não colocamos na Black Friday. E nesse caso, nós temos o curso de treinamento TBS-1102B. Ou seja, o curso de treinamento em osciloscópio. Que você também pode adquirir, só que esse não está na promoção da Black Friday. Então, falando desse curso, você aprende muito sobre osciloscópio. Você que tem um osciloscópio, você que pretende ter um osciloscópio. Recomendo bastante esse curso e você ganha uma apostila exclusiva ainda do curso, feita pelo João da Sistec. Então, os links dos cursos estão aqui na descrição também. E adquirindo esse curso do osciloscópio, você tem a chance de concorrer a um osciloscópio TBS-1102B da Tectronics novo. Então, não perca tempo ainda. Está valendo esta incrível promoção para você garantir um osciloscópio novinho. E ainda ter este curso exclusivo com uma apostila também exclusiva. A um preço excelente, mesmo que não esteja na promoção da Black Friday. Confira também. Vou deixar aqui na descrição o curso TBS-1102B. O curso em osciloscópio na Hotmart da WRKids. E, é claro, os cursos Proteus. Para você simular circuitos e criar layouts. Você aprende simulação de circuitos e projetos. Regra de projeto para layouts e placa de circuito impresso com o curso de Proteus. O curso em si já está com preço ótimo. Mas, você vai aplicar o cupom de desconto para esta Black Friday. Que vai aparecer na tela para você o cupom. Que é BFWRKids. Está aparecendo na tela. Coloque o cupom aí quando você for fazer a compra. E ganha 50% de desconto no curso de Proteus. BFWRKids. Você vai aprender a projetar placas de circuito impresso. E a simular circuitos. E, não necessariamente, você precisa ter o Proteus. Pois, o conhecimento deste curso também pode ser expandido para outros softwares de simulação. Ou de criação de layouts. Pois, as regras de projeto valem para qualquer ambiente de software. Então, adquira já preço sensacional. 50% off para você. E o nosso curso de Data Sheets. Aprenda a interpretar e ler Data Sheets da forma como eu interpreto. Como eu leio. Tem muitas aulas exclusivas com mini cursos dentro deste curso de Data Sheets. Importantíssimo. Por exemplo, amplificadores operacionais. Tem uma aula que é quase uma hora inteira. Com muitas informações sobre amplificadores operacionais. Também sobre microcontroladores, transistores, amplificadores. Então, este curso de Data Sheets está demais. E também está com 50% off cupom BFWRKids. Então, o cupom BFWRKids vale para a aquisição do curso de Proteus. Que é simulação de circuitos e criação de layouts. E o curso de Data Sheets. O curso de treinamento em osciloscópio não tem o cupom de desconto. Mas você pode adquirir já que ainda está valendo a promoção para você concorrer a um TBS-1102B novinho. Ainda mais um recado. Hoje mesmo no canal, às 6h30 da tarde, vai sair um vídeo sobre a Black Friday da Sistec. Então, fique atento. O João da Sistec tem um recadinho para você. Eu vou passar aqui para você as promoções de Black Friday da Sistec Equipamentos. Você que quer turbinar o seu laboratório de eletrônica, nada melhor do que aproveitar a Black Friday. Não é mesmo? Então, Black Friday da Sistec hoje, às 18h30. Vai sair no canal. Fique atento. Confira os cursos na Hotmart do WRKids. Aplique o cupom de desconto BFWRKids. E adquira os nossos softwares, apostilas, e-books. E também os certificados na loja, wrkids.com.br. 50% off, começando quinta e terminando no primeiro minuto de sábado, um dia e meio, para você fazer compras em nossa loja. Links aqui embaixo. Valeu, boas compras para todos. Um abração e até o próximo vídeo. Um abração e até o próximo vídeo.